Vamos para a nossa segunda aula do terceiro trimestre de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. O assunto que nós veremos hoje será o C e o SI, são essas duas sílabas e também esse de cá, o SA, SO, SU. Vocês vão ver comigo, vamos estudar juntos a diferença e como empregar essas sílabas nas palavras, tá bom? E a questão do som que elas produzem, tá bom? Para início, eu peguei um poeminha para a gente ver junto, tá bom? Depois do poeminha nós estamos sobre essa sílaba. O poeminha, o título do poeminha é esse aqui, ó. Festança na vila da cumilança. Esse é o título do nosso poema. E ele começa assim, ó. Na vila da cumilança, todo dia tem festança. Onofre faz estrogonofe, Arlete faz omelete, Murilo faz suspiros, Albertina faz gelatina e Aragão faz empadão. Na vila da cumilança, todo mundo enche a pança, e depois dança, e depois balança, em meia a tanta cumilança. A autora desse poema é Rafaela Claudinho, foi ela quem produziu esse poeminha que nós acabamos de ler, que é, qual o título do poema? Festança na vila da cumilança. Esse é o nosso título, ó. Festança na vila da cumilança. Quer dizer, retire do texto as palavras que tenham cedilha e escreva-as à parte. Vocês acharam que eu não ia fazer nenhuma pergunta do poema? Claro que eu ia fazer. Vamos lá. Então, aqui está pedindo palavras que tenham um poema que tenham a letra cedilha. Aí a gente vai aqui. Vocês podem observar que tem algumas sílabas que estão em destaque, como na vila da cumilança, todo dia tem festança. Então, essa letrinha aqui é o que é a cedilha. Então, todas as palavras que a gente encontrar, tá bom? Com esse cedilha, são as palavras que a perguntinha lá está pedindo, né? Então, aqui nós temos cumilança, festança, cumilança, pança, dança, balança e cumilança. Então, essas palavras é o que está pedindo. Então, vamos escrevê-las, né? Que é cumilança, festança, pança, dança e balança. O que essas palavrinhas têm em comum? Que todas elas, ó, têm a mesma sílaba. O cedilha e a vogalá. O cedilha e a vogalá, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Todas elas têm, ó, o cedilha e a vogalá no final da palavra. Estão vendo de todas essas cinco palavrinhas. Então, essa é a semelhança das palavras. A gente pode observar, nós podemos observar, que tem palavras que a gente fala e de objetos que nós usamos no nosso dia-dia. Como taça, louça, aranha cabeça, laço, açúcar, caçula e aço. São todas essas palavrinhas. Mas, quando estão escritas, vocês podem observar que elas utilizam o quê? O cedilha. Então, o cedilha, ele tem um certo som de s. Presta atenção. Aço. Caçula. Então, o som que nós emitimos ao falar caçula, parece um som de s. Mas se escreve com cedilha. Tá bom? Então, esse é o sa, só, su. Tá bom? Agora, nós vamos ver nessa rápida atividadezinha, para vocês identificarem isso. Circula as palavras que tem o sa, só, su. Então, que tem aquelas sílabas ali. Por quê? Porque, mas tia, por que não tem o... Normalmente, a sílaba é como? Ba, be, bi, bo, bu. Não é assim que nós falamos? A questão da sequênciazinha, a família é daquela sílaba, não é verdade? Nesse caso aqui do sa, só, su, do cedilha, na família dele, não tem o sé e o si. Porque, vou explicar na instante para vocês, vou deixar vocês curiosos. Mas, na família do cedilha, com as vogais, é somente, sá, só, su. Tá bom? Então, vamos aqui. Moda. Tem? Não tem. Então, a gente não circula. Calça. Tem o cedilha, não é verdade? O cedilha e o a. Então, nós temos aqui uma sílaba. Então, circulamos calça. Mesa. Laço. Também tem o cedilha. Raça. O cedilha e o a. Boca. Lençol. Também tem. Tinta. Pipoca. Paçoca. Também tem. Mão. Não, mas açúcar tem. Então, prestem bastante atenção. Às vezes, nós falamos a palavra de uma forma, mas a escrita dela é diferente. Então, muitas vezes, nós falamos palavras que têm som de s, mas na hora de escrever, ela se escreve com cedilha, que são o caso dessas palavrinhas que nós circulamos. Tá bom? Então, nós também temos o c, si. Por quê? O c, si. Por que não tem c cedilha? Porque só a letra C e ele, ele já tem o som do C. Não dá para você falar, por exemplo, cá, co, co. Não dá para você falar que. Não dá. O c, o som da consoante c com a vogal e é c. E o som da consoante c e da vogal i é si. Então, eles, naturalmente, eles têm essa sonoridade. Então, na família do c, si, eles é esse aqui. Eles têm esse som, o c e o si. Tá bom? Então, nós temos muitas palavras que nós utilizamos esses recinhos, como céu, cinema ou cinema, oficina e doce, que todo mundo gosta. Então, doce. Olha o som, doce. Parece que tem um s, s aí, né? Parece que tem um som de s, mas é c, e, doce. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa. Desembaralhe as sílabas e forme palavras. Vocês agora, junto comigo, nós vamos desembaralhar todas essas sílabas. E daqui nós vamos formar palavras. E vocês vão poder ver o uso do c, si nessas palavras. Tá bom? Então, aqui nós temos, no-se-ra. Existe essa palavra? Então, como é que a gente pode formar uma palavra com essas três sílabas? No-se-ra. Nós formamos que palavra? Nós formamos c-n-o-ra. Ó, c-n-o-ra. Tá entendendo? Agora aqui nós temos, ne-ma-si. Oh, essa palavra existe. E como é que a gente arruma essa palavra? Um-si-ne-ma. Ah! Desembaralhamos mesmo a palavra, ó. Si-ne-ma. E esse daqui? A-si-ba. Nós podemos arrumar e formar que palavra? Nós podemos formar ba-si-a. Ó, ba-si-a. E aqui nós temos, la-se-bo. Eu, hein? Nós podemos formar o quê? Se-bo-la. Então, com essas três sílabas, nós formamos cebola. Então, aqui nós temos ce-co-i. E eu, hein? O que a gente pode formar com essas duas sílabas? Podemos formar co-i-fi. Tá vendo? Então, todas essas palavrinhas, essas cinco palavras, nós podemos observar o uso do ce e do si. Que é o ce e o ce-i. Então, esse foi o assunto de hoje. O sa-so-so com c-se-dia. E o ce-si com somente o cezinho e a vocal. Do e e do i. Tá bom? E espero que tenha ficado claro. Que vocês tenham entendido, tá bom? Estudem bastante. E procurem várias palavras que tenham essas sílabas, tá bom? Que vocês podem estar observando, tá bom? E identificando a questão do som e da escrita dessas sílabas, tá bom? As referências que eu utilizei foi do livro e da coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa para o primeiro ano do Ensino Fundamental. E é isso aí, gente. Até a próxima aula. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.